G.L.C. no Vinaldes, a música em coques BM Produz, a casa da mãe É muito tempo no game, não tem como não agradar vocês É muito tempo no game, não tem como não fazer o que eu sei É muito tempo no game, não tem como não agradar vocês É muito tempo no game, não tem como não parar de seguir Não tem como não parar de conseguir O que eu trouxe o que eu sei Permanência, isso é potência Permanência, isso é inexistência Permanência, isso é potência Permanência, isso é resistência Sempre na batalha Sempre na batalha Sempre na batalha Sempre na batalha É tanta batalha Massacrado no espírito Já caímos, perdemos, tropeçamos Boa parte nisso é que sempre levantamos Sofremos baixas derrotas e falhas Boa parte nisso é que nós sempre avançamos Contamos o sumário executivo Muito antes de pormos o pé na estrada Hoje a nossa brota sempre no ativo E deixamos a concorrenta frustrada Vem pra se ter anos de permanência Mantendo nem minha mente concentrada Anos na cozinha, trazer temperos Povo sente o gosto da nossa coitrada Artistas robingos, aqui são sério Não duvidas, já bombamos com boiada Respeitem os nossos anos de estrada Trupa, não somos da vossa comboiada É bom de time na boca do pipo Já deveriam nos chamar de saliva Atrás é boa qualidade pro povo Daqui a pouco nos vamos cobrar com IVA Não sou da BM, eu sou BM Pega no meu nome e faça uma abreviação Não sou da BM, até morrer eu sou BM Até a próxima encarnação Nas colunas de sonho tive aqui Com pouca qualidade tive aqui Tivemos problema do mic da placa Mas pra se tomar sem permanecer É muito tempo no game Não tem como não agradar vocês É muito tempo no game Não tem como não fazer o que eu sei É muito tempo no game Não tem como não agradar vocês É muito tempo no game Não tem como não agradar vocês É muito tempo no algo assim É muito tempo que eu sei Então tem uma vez Permanência, isso é potência Permanência, isso é resistência Permanência, isso é potência Permanência, isso é resistência Sempre na batalha Eu sei que as coisas mudaram com o tempo Mas o tempo nunca nos mudou Muitos se forem só custe ficaram É desse jeito que o tempo passou Mesmo com buracos na estrada Mas a tropa nunca desistiu Firmeza nesse movimento Trazendo matéria pra voz Eu chamo de cego pra quem não viu Muitos craques passaram aqui E foram a minha fonte de inspiração E agora que o tempo passou Sejam bem-vindos no meu reinado Fiz o meu caminho tipo Diego Cão Tô metendo um gueto no mapa Hoje eu sou o Calilonga em pessoa Muito tempo no movimento Não tem como não agradar você Desdebuto e das coisas boas A fazer um papel de mundo Sempre que há vitória nos cadáveres Isso é quem pula na persistência Mesmo que o tempo não retribui Rafael pausando a permanência GTN Última versão do Dário Raio É muito tempo no game Não tem como não agradar vocês É muito tempo no game Não tem como não fazer doce É muito tempo no game Não tem como não agradar você Desdebuto e das coisas boas Não tem como não fazer doce Oi, 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 oi Oh, lá, lá Vem com você pra onde?